Música Após informações via 190 que havia um carro em atitude suspeita e seria um ponto branco a viatura minha com os militares do velado da 143 mais o velado da 82 e a PAC 3 aqui de Patinga deslocamos até a ilha do Rio Doce localizando os autores, localizando o veículo após diligências na cidade de Belo Oriente, com os militares de Belo Oriente a gente logrou êxito aí na prisão, na apreensão de arma de fogo, uma cartucheira que seria essa cartucheira para matar o indivíduo, em princípio seria o nome de Gabriel Os objetos foram todos recuperados, o carro foi recuperado, até uma moto foi apreendida também? Por que essa moto foi apreendida? Essa moto é uma moto CB300 dourada que estava do lado dos autores no local É interessante que essa moto, a CB300, pertence ao Elisã, vítima de homicídio de Belo Oriente Essa moto pertence à família dele e estava com o Elisã no dia do homicídio Eu enquadrei o cara sozinho, meti a draga nele e ganhei o carro dele Você foi para onde depois com esse veículo? Para a escura Lá na escura, você chamou os outros colegas para dar uma volta? Como é que foi a situação? Eu chamei isso para dar um rolê no carro, mostrei o documento, falei que o carro era indício Chamei para dar um rolê Em nenhum momento eles não sabiam que esse carro era roubado? Não Tem mais pessoas presas, então essas pessoas são presas aí, não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver com a história não, está tudo de galhada mesmo Esse carro vocês iam usar em outra coisa ou é só para dar uma volta mesmo? Só para dar um rolê mesmo Os maiores, os imputáveis irão responder pelo crime de roubo qualificado com o uso de arma Eles utilizaram o arma E também por ter praticado roubo com mais de dois autores Responderão também por associação criminosa Uma associação criminosa qualificada em que os autores utilizam ou tem envolvimento de criança ou adolescente E também o uso de arma de fogo E ainda a corrupção de menores Que é um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente Por ter tido essa participação aí do adolescente na empreitada criminosa O adolescente responderá só por roubo qualificado e associação criminosa O adolescente será agora apresentado ao Ministério Público Que certamente representará pela internação Devido aí ao alto grau de vulnerabilidade desse adolescente E o que é mais importante se ressaltar Pelo que foi apurado agora ainda preliminarmente Que o roubo desse carro, ao que tudo sugere Seria para o cometimento de um outro crime E possivelmente um homicídio